Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não nos conhece, nós somos do canal Família Algodão e a gente deu uma parada e agora nós estamos voltando para conversar um pouquinho com vocês, contar por que a gente parou, contar as coisas que aconteceu, as coisas que vem acontecendo. E falar que nós estamos voltando, Luiz Algodão, esse aqui é o Luiz Algodão, que é o idealizador do canal, que sempre quis ter um canal e às vezes ele fica me cobrando muito, fica chateado. Ô Maggie, silêncio. Aí às vezes ele fica chateado porque ele fala assim, nossa mãe, não ganhamos nada de seguidor, nossa mãe, a senhora não me ajuda mais a gravar vídeo, a senhora não faz mais isso, não faz mais aquilo. E aí a gente deu uma parada. Estamos pensando em voltar a fazer vídeos, com ideias novas, coisas novas. Ainda estamos pensando no que, né Luiz? Inovações. Algumas inovações. Se você tiver alguma ideia aí, coloque, nos ajude. No início, quando nós estávamos fazendo vídeo, nós tínhamos muita ajuda, sabe? As pessoas nos ajudavam muito. Só que daí a gente parou. E eu quero falar sem mais demora, assim, o porquê que a gente parou, né? Primeiramente a gente parou porque é muita correria, né? Do dia a dia, da escola e igreja, né? Departamento de igreja, né? O meu trabalho, nossa, apurou muito, muito, muito mesmo. E as coisas que vêm acontecendo, problema de saúde, meu esposo ficou desempregado, né? Como vocês sabem, a gente começou a lojinha de garagem, que tá remando, remando aí, né? E agora a gente tá pensando em voltar. Então, eu gostaria de conversar com vocês, mas o Luiz Algodão vai dar um oi aí primeiro. Olá, pessoal. Pra quem não conhece, eu sou o Luiz Algodão, do canal Família Algodão, né, gente? E hoje a gente tá falando aqui, né? Porque a gente parou, de repente, de verdade, de repente a gente parou. Por causa que, gente, se vocês fossem editar um vídeo, gente, demora pra editar muito vídeo. E com as nossas correrias, tipo, a gente fica minutos só na casa, né, mãe? A gente só fica minutos na casa. Então, tipo, demora, tipo, em torno aí uma hora pra editar um vídeo. Mas a gente tá pensando aí em voltar pro canal, né? Porque, gente, me ajuda aí, porque eu quero, pelo menos, até uma placa de mil inscritos, né, gente? A gente só tem... Ah, o sonho dele é a placa do YouTube. A gente só tem 354 inscritos, então ajuda aí. E, gente, é sério, não tenha vergonha de falar pros outros assim, Ó, mostra pra toda a tua família que tem celular, assim, ó, você faz lá e se inscreve no canal, assim, pra nós chegar a mil inscritos. O sonho dele, na verdade, né, não é nem, sabe, bombar no canal, não é nada disso. O sonho dele é uma placa do YouTube, não sei porquê, sabe? Mas é o sonho dele, né? Então é isso, pessoal, a gente passou só pra dizer esse... Dar esse spoiler, né? Spoiler. Um spoiler, né, dos próximos vídeos. Deixa aí tua sugestão, nos ajuda a falar... Dá sugestão de vídeos pra gente fazer, porque eu, na verdade, assim, nós ficamos parados, acho que deu, se não me engano, deu um ano que a gente tá parado. Aí, assim, vira e mexe, eu posto um videozinho de alguma coisinha bem boba, assim, tipo umas florzinhas, uns cachorrinhos, né, brincando. Os cachorrinhos agora é vídeo novo, né, porque é a Meg e a Lara que chegaram, né? Eu vou estar contando depois, no próximo vídeo, a história delas pra vocês. Eu tenho muitas histórias pra contar, sabe? Muita coisa que aconteceu que eu gostaria de contar e dividir com vocês. Mas vamos deixar pro próximo vídeo, porque esse vídeo mesmo era só pra dar um oi, e dizer, assim, que nós estamos voltando, contamos com a ajuda de vocês, vamos voltar também a seguir vocês aí, né, que a gente não tava tendo tempo nem mesmo de assistir, porque daí, como meu esposo, né, tava sem emprego, agora ele voltou a trabalhar novamente, então a gente tem que correr e ir muito pra tudo quanto é lado. Aí, vendo a costura, trabalha fora, leva criança pra escola, volta da escola, vai pra igreja... Nossa, ficou bonitinho, nossa. Volta de igreja. Então, foi bem corrido. Quero deixar um beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. E antes, eu queria falar uma coisa, gente. Infelizmente, né, a gente perdeu... Não, isso daí é pra contar no próximo vídeo, deixa suas histórias pra depois, daí é só pra dar um oi pro pessoal. Tá bom. Não vai deixar o pessoal triste aí. E deixa eu falar uma coisa. Ó, agora, gente, eu vou falar aqui, nem minha mãe sabia disso, mas eu vou falar. Ó, gente, agora eu vou postar pelo menos três vídeos por semana. Promessa dívida, viu, gatinho? É, aham. Três vídeos por semana. Então, fique ligado aí no nosso canal, mostre pra toda a família, tá, gente? E obrigado. Tchau, beijão. Tchau, beijão. Tchau, beijão. Obrigado.